A Bíblia Sagrada apresenta muitas leis, cujo objetivo é ajudar o ser humano a viver melhor na sua relação consigo mesmo, com Deus e com o outro. E talvez as leis mais conhecidas sejam aquelas do decálogo, os 10 mandamentos. E quando a gente toma os 10 mandamentos, nós nos perguntamos qual seria o grande ensinamento do decálogo. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão, continua aqui comigo neste vídeo. Olá, paz e bem! Eu sou o Frei Rogério Goldoni e você está no canal da VAR, um canal cuja missão é facilitar a compreensão da Escritura Sagrada. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreva e não esqueça de deixar aquele like se você curtir esta nossa prosa. Qual seria o grande ensinamento do decálogo? Antes de tocar nesta questão, que é a questão principal, comenta um elemento que é bastante básico, mas muito importante. No Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia, nós temos dois relatos do decálogo. Um no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 17, e o outro no Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7 a 21. Os dois relatos são muito semelhantes, embora eles tenham pequenas diferenças. E essas diferenças nós comentaremos em vídeos futuros. É sempre bom enfatizar também que o decálogo ele tem um caráter de lei revelada, porque sai da boca do próprio Deus. E por que é importante este elemento? Porque é diferente em relação aos povos do Antigo Oriente Próximo, pois esses povos também tinham seu conjunto de leis, mas não tinham os deuses como autores, fonte desses códigos legislativos. Também é importante nós compreendermos a estrutura do decálogo. Então você pode pegar em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 2 em diante, e você vai observar o seguinte. Nos 11 primeiros versículos nós temos mandamentos que falam da nossa relação com Deus. Aí tem o miolo, versículo 12, que fala do sábado. E a partir do versículo 16, as leis falam da nossa relação com o outro. É preciso considerar que o decálogo começa começa com o eu, do Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, e termina com o dele, do próximo. Então parece que o nosso decálogo, ele está organizado em torno de um eixo bastante importante, o sábado. E o que esta estrutura nos propõe? Nos propõe o seguinte, que quando eu digo que observo os mandamentos, ou observo o decálogo, eu penso na minha relação com Deus, na minha relação com o outro, e no meu encontro celebrativo, como o sábado tendo esta característica do encontro, para celebrar a fé, para se alimentar para a missão, também podemos dizer assim, não é? Ou seja, se eu tenho uma relação legal com Deus, mas me falta relação com outro, opa, algo está faltando, não está bem legal a observância dos mandamentos. E se eu tenho uma relação legal com Deus e com outro, mas falta o encontro celebrativo, onde nos encontramos para partilhar a nossa fé que nos é igual, opa, está faltando alguma coisa também. Nesse sentido, o sábado parece como uma ponte no decálogo, mostrando que precisa ter um equilíbrio, ou seja, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o outro, que acontece através do momento celebrativo também. Muito bem, Frei Rogério, você começou perguntando qual é o grande ensinamento do decálogo. Beleza, eu te respondo agora. Em termos gerais, o decálogo nos mostra a importância de termos uma relação aprofundada com Deus, com o outro, e nos encontrarmos sempre no meio celebrativo, porque é ali que a gente se alimenta e é ali que a gente sai mais forte para a missão. Que todos esses elementos observados acerca do decálogo, nos ajudem a nos relacionarmos melhor com as leis de Deus. E certamente você deve estar fazendo a seguinte pergunta, o Frei, então quer dizer que nós precisamos observar o sábado e não o domingo? Bom, essa questão nós comentaremos num próximo vídeo. Eu espero que tudo isso que nós comentamos sobre o decálogo, te ajude na tua relação com as leis de Deus. Não esqueça de se unir na vida comunitária para celebrarmos a nossa fé e sairmos cada vez mais fortes. Que Deus sempre te abençoe e que a Palavra do Senhor ilumine todas as tuas escolhas. Paz e bem. Tchau!